5 tipos de ursos que não suportariam o ataque de um gorila Urso preto asiático Também conhecido como urso tibetano Pode pesar tanto quanto um gorila, mas esbelto e com pouca envergadura Seu gorila habitasse as florestas geladas, com certeza esse urso manteria distância Urso preguiça Esse é um animal noctívago muito valente, conhecido por desafiar tigres Mas sua coragem não é o suficiente para derrubar um silverback Seu porte é pequeno se comparado aos outros ursos E não está habituado a lutar com frequência Urso malayo Esse é um dos ursos mais plácidos Pois sobrevive basicamente de mel É a menor espécie também, com 80 quilos O gorila não teria problemas para derrubar esse urso Urso de óculos Também conhecido como jucumari Pode alcançar 1,80m de altura O urso de óculos é quase vegetariano A escassez de presas reduziu seus instintos de luta e caça Panda gigante Apesar do isolamento nas florestas de bambus Ele pode se defender de um leopardo das neves Mas limitado ao seu próprio estilo de vida O gorila é mais ágil, forte e agressivo E pode intimidar mais de um panda Apoio de Luz Apoio de Luz